É a Câmara Municipal, lutando por nossa cidade tão ferida É sangue novo, é vida nova, pra garantir a nossa voz Agora a mais forte e atuante, é a Câmara lutando por todos nós Sob a proteção de Deus e a venda número regimental, declara aberta a nossa reunião Bom despacho, 27 de agosto de 2018, 24ª sessão ordinária Nós temos escrito na nossa tribuna aqui, senhor Daniel, gerente do distrito da Copasa Com certeza vai ser esclarecedora Nós vamos convidar o senhor Daniel da Copasa, gerente regional da Copasa Que pediu a tribuna pra vir fazer aí alguns esclarecimentos aos senhores vereadores Sobre vários questionamentos dessa casa Senhor Daniel, seja bem-vindo Cumprimentando o senhor, cumprimento os demais servidores da Copasa aqui presentes E o senhor fique à vontade aí na tribuna Nós temos um prazo regimental de 10 minutos pra tribuna Mas em se tratando de tantos questionamentos que essa casa tem feito aí Se precisar de mais um pouco, tem problema ou não? Bom, boa noite a todos Eu agradeço em nome da Copasa e dos meus colegas que estão aqui presentes Essa oportunidade que essa casa legislativa nos dá E quero cumprimentar aqui pessoalmente o presidente, o Vital Guimarães Que nos acolheu, nos aceitou o nosso pedido de estar aqui dando essa satisfação A doutora Rose, também queremos cumprimentar O doutor Fernando Branco O doutor Fernando Pediatra O Marco Antônio Francelino, nosso colega o Marquinho O vereador Anderson do Gás, Marcelão A vereadora Joyce, não está aqui, mas também a vereadora Sessão Até o diretor Bruno Eu acho que não esqueci de ninguém não, né? Ou esqueci? Acho que falei de todo mundo Bom, muito obrigado a vocês Meus colegas estão aqui hoje Não para fazer nenhuma pressão, viu, presidente? É simplesmente para serem co-participantes de uma luta, de um empenho Que todos nós temos que ter, né? A nossa obrigação no sentido de trazer um benefício para a população aqui de Bom Despacho É muito importante destacar aqui o trabalho que essa Casa Legislativa vem fazendo em prol do município de Bom Despacho Isso é um fato que a gente presencia Vocês como vereadores estão de fato cumprindo um papel de uma maneira bastante maravilhosa, séria E nós não temos absolutamente nada contra isso Pelo contrário, né? Nós entendemos perfeitamente o papel do vereador É um papel difícil, né? Vocês são cobrados no dia a dia aí Das pessoas de um lado e de outro, né? Então é natural que vocês queiram explicações E nós estamos aqui para dar essas explicações Esperamos que nós hoje consigamos esclarecer alguns pontos importantes aqui, né? Nós estamos aqui também para reconhecer os nossos erros Como já fizemos em outras ocasiões, viu, doutora Rosa? Como presidente da comissão parlamentar, né? De inquérito Nós reconhecemos que cometemos erros, sim Mas esses erros não foram cometidos por nenhum desses colegas meus Que estão aqui hoje, né? Foram erros gerenciais, erros da cúpula, da empresa, né? Erros da instituição, erros de julgamento Não são dos colegas que estão aqui Eles são os que mais sofreram com aquela crise hídrica que vivemos aqui no passado Pode ter certeza disso, que nenhum deles deseja que isso aconteça de novo E eu como gerente tenho que dar satisfações também a eles Pelos meus atos Eu não posso simplesmente tomar uma decisão qualquer E não estar compartilhando com eles das decisões, né? Por que que estamos fazendo isso? Como que estão andando as coisas? Enfim, é nossa obrigação Assim como ainda é muito mais Dar essa satisfação para a população de bom despacho E é o que nós queremos fazer também Muito obrigado Através dessa casa legislativa, né? Não queremos aqui refresco nenhum De forma nenhuma Nós estamos querendo trabalhar A nossa proposta é trabalhar com a seriedade A nossa palavra tem valor Nós tomamos muito cuidado para emitir uma palavra Fazer um compromisso Porque nós queremos cumprir É com muita seriedade Com muita responsabilidade Que nós estamos aqui hoje E muito respeito a todos vocês A todas essas excelências de pessoas Que estão aqui representando O poder legislativo da cidade de bom despacho Eu quero dizer a todos Que falta d'água em bom despacho Nunca mais Nunca mais nós vamos admitir Enquanto tiver No nosso humilde poder, né? Que Deus nos concede Nós iremos lutar com unhas e dentes Para que nunca mais tenhamos Uma crise hídrica em bom despacho Isso não é através de simplesmente meras palavras São ações que realmente provam Que nós não teremos mais crise hídrica Aqui em bom despacho Temos um projeto que já está em andamento A questão aí inclusive foi falada aqui já A questão da barragem Alguns vereadores já foram até o local dessa barragem É uma solução que foi dada Eu diria que ela vai ser até um modelo Para a própria Copasa Porque nós não estamos desapropriando as pessoas Daquele local As pessoas vão continuar morando naquele local O grande problema de construção de barragens É porque normalmente elas são feitas em terras férteis E existe sempre a questão do amor Que as pessoas têm pela terra Então como elas não serão desalojadas Não haverá nenhuma resistência Como não está havendo ainda Nenhuma resistência lá da família Dos amados com respeito à implantação Da barragem que iremos construir lá O nosso projeto não está pronto Por isso nós não tivemos condições De mandá-lo para cá Nós temos um projeto Uma pequena concepção Mas ele não está pronto Para ser licitado Nós sabemos que projetos de barragem Às vezes passam dois, três anos Esse não vai passar um ano Com certeza Nós não vamos esperar que passe mais um ano Para nós termos essa barragem E evidentemente que não há tempo Para se fazer Para deixá-la pronta E ocorrer o benefício Esse ano ainda Mas nós temos que aproveitar Que estamos no final De uma diretoria Que hoje está à frente da Copasa Essa diretoria não se tem certeza Se ela continuará ou não Não temos certeza Se o governo que está aí No estado Continuará ou não Mas nós temos que lutar E aproveitar esse tempo E temos aproveitado Vê o presidente Nós temos aproveitado Esse tempo Para garantir os recursos Para a construção dessa barragem Isso nós já conseguimos Nós temos o recurso Para iniciar a obra Evidentemente a gente Como bom mineiro A gente toma a sopa Pelas beiradas A sopa é quente A batata é quente Mas a gente consegue segurar ela Se a gente tiver um pouco De habilidade E nós fizemos um pedido Para a diretoria Teve também um grande trabalho De convencimento interno Teve pessoas que falam assim É loucura Você quer construir uma barragem Mas com muita dedicação Com muita seriedade Nós conseguimos convencer O corpo técnico da Copasa E a própria diretoria Que seria Tanto a melhor solução Quanto também a mais viável Quais seriam as outras soluções? Buscar água no Lambari A outra Buscar água no São Francisco Todas são de custo muito elevado E a barragem aqui Ela além de trazer Uma preservação Para próxima de Bom Despacho Ela fica como que exclusiva Para a cidade de Bom Despacho Nós vamos ter Um condomínio Não seria um condomínio residencial Nem de chacreamento Mas é um condomínio ambiental Onde as pessoas Os próprios moradores São Esse modelo Inclusive existe Em outros países Os produtores São corresponsáveis Pela manutenção Pela preservação Do meio ambiente Onde aquela água É guardada Cria-se um lago Na frente das propriedades Evidentemente Que vai haver Uma área Que será inundada E essa área Sim Nós vamos ter que indenizar Os seus proprietários Mas ela é insignificante Em relação Ao benefício Da pessoa Não ter que sair dali Que esse é o maior benefício Que eles acham De ter um lago Aprazível Na frente da sua propriedade De ter um ambiente Preservado Vigiado E protegido Então esse foi o grande passo A grande inovação Que nós conseguimos Convencer A Copasa Eu inclusive Recentemente Eu participei Recentemente não Desde o ano De 2006 Mais ou menos Ou menos Primeiro começou Sua iniciativa Em 1996 Se não me engano Em 1998 A cidade de Mato Verde No norte de Minas Sofria constantemente Com falta d'água Lá é uma região Semiárida E a gente acabou Fazendo uma concepção De uma barragem No rio Viamão Essa barragem Teve uma dificuldade Enorme Para se aprovar Essa barragem No Como nós temos Dificuldades hoje Para se aprovar Projetos ambientais Até Digamos Até Pesquisa Se lá Tinha caverna Questões Que eles chamam Espeleológicas Foram obstáculos Para o licenciamento Dessa barragem Isso nós não teremos Aqui Por quê? Porque trata-se De um projeto Menor Já aceito Pelos proprietários E que não Trará impacto Ambiental Nós já Estamos olhando Essas questões Relativas Ao meio ambiente Então o projeto Básico O que é o projeto Básico? Viu doutora Rosa? O projeto básico É o projeto Necessário Para que a gente Possa licitar A barragem E nós estamos Correndo contra o tempo Viu vereadora Sessão? Nós estamos correndo Contra o tempo Para que a gente Consiga licitar Esse ano Temos o compromisso Dos diretores O diretor Inclusive Na última audiência Em que até O prefeito Participou Lá na Assembleia Legislativa Houve claramente A fala Lá do Do diretor Fred Que nós vamos Construir essa barragem O dinheiro está carimbado Isso é uma certeza Que nós temos Agora resta a nós Trabalharmos Para que isso Seja feito Em tempo hábil Não tenho condição Eu posso Mostrar Detalhes Do projeto Posso levar Na empresa Que está desenvolvendo O projeto Em Belo Horizonte Nós temos Absoluta Confiança E vontade Que vocês entendam Passo a passo De tudo Que está sendo feito Nós entendemos Que é nossa obrigação Ser bastante Transparente Nessa questão Até para dar Mais tranquilidade Para a população Infelizmente Nós estamos Num país Que a lei eleitoral Ela é Em algum ponto Ela é esdúxula E nos proíbe Por exemplo De fazer uma divulgação Maior Então assim A maneira que nós Vamos ter que fazer Essa divulgação É no tete a tete Mesmo E eu convido Todos os vereadores Que desejarem Nós podemos ir até A empresa Que está fazendo O projeto Em Belo Horizonte E mostrar Mais detalhes A respeito disso Mas nós não temos O projeto básico Pronto ainda Existe uma diferença Hoje entre o projeto Básico E o projeto Executivo Projeto básico Ele vai servir Apenas para licitar A obra Dentro da licitação Vai haver Um item Em que se faz Coloca-se ali Uma verba Para o projeto Executivo E hoje Pela nova lei Das estatais A lei 13.303 Que a Copasa Passou A obedecer Agora Do mês de junho Para cá E isso também Trouxe um atraso Na questão Da elaboração Do projeto Mas felizmente Já foi resolvido Com essa nova lei Ela obriga Que toda obra De engenharia Tenha Um projeto Executivo Para licitar Eu não preciso Do projeto Executivo Mas para dar Ordem de serviço Eu vou precisar Do projeto Executivo Esse todo Passo a passo Que é Ele é longo Ele é Complexo Todo passo a passo Se precisar Mesa a mesa Nós estaremos aqui Para mostrar Para os senhores Para as senhoras O que que avançou O que que não avançou Onde parou Onde não parou Né O que que aconteceu Enfim Se quiser provar Também que nós temos A verba carimbada Lá em Belo Horizonte Estaremos à disposição Para demonstrar isso Para que vocês Não fiquem Apenas aqui Cobrado há muito tempo Um reservatório Lá no bairro São Vicente E nós já temos O reservatório Viu Marcelão Já temos o reservatório Estamos agora Estou aqui até Com a minha colega Jussara Engenheira Que fez o Está fazendo O A composição Do processo Para a construção Da base A base Nós não Vamos ter que executar Lá no local E por que que demorou Tanto Bom Nós tivemos que negociar Primeiro Aqueles terrenos Negociamos Quando estava tudo certo Para ser transferido Os proprietários Descobriram Que se eles Se fosse através De desapropriação Eles não pagariam Imposto de renda Aí tivemos que refazer O processo Como desapropriação Para poder Evitar o pagamento De imposto de renda Mas felizmente Agora nós já estamos Com De posse Né Essa semana Devemos passar A escritura E já estamos Já estaremos Então autorizados A entrar nos terrenos Para iniciarmos Os projetos Lá A obra em si Então logo a gente Tem a empresa Escolhida Para fazer a base Nós vamos colocar Lá o reservatório No bairro São Vicente Que vai dar uma segurança Muito boa Por que Nós construímos Nós construímos Uma bateria de postos Daquele lado Da cidade Essa bateria de postos Está toda interligada Não está energizada ainda Mas ela está interligada Ela não está energizada Mas assim Caso houvesse Uma possibilidade De uma crise hídrica Nesse ano Nós teremos condições De rapidamente Colocar esses postos Para funcionar Através de grupos Geradores Alguém até me perguntou Acho que foi a vereadora Joyce Mandou para nós Aqui um ofício Perguntando Por que a Copasa Não Como é que a Copasa Não compra gerador Por que a Copasa Não põe gerador Até o vereador Marquinhos Também fez a sugestão De se colocar Um gerador Um vereador Colocar um gerador Lá na Colocar um vereador Lá na Um gerador Lá na captação Ele fez essa Essa sugestão É uma sugestão Boa Porém Ela Do ponto de vista De investimentos Quando a gente fala Em questão de investimentos Como existe Uma concorrência Para os investimentos Quer dizer Não há dinheiro Para tudo que a gente Quer fazer Em todas as esferas Em todas Até na sua casa A gente nunca tem O dinheiro todo Que a gente gostaria De ter Para poder fazer Os investimentos Que nós queremos Então nós priorizamos Outras coisas Que são mais urgentes Pelo número Também De falhas Observadas Durante o ano Da CEMIG Não justifica Tecnicamente A colocação De um gerador Lá Não são Grandes As falhas Que temos lá E nós temos Outras saídas Para poder garantir Segurança Saída Como aumento Da reservação Que é o que nós Já vamos fazer Aumento da capacidade De bombeamento Aumento da capacidade De tratamento Recuperação Mais rápida Através De redes Inclusive Temos também Um projeto Aqui Para melhorar O sistema De distribuição Da rede De água Em bom despacho A gente Fizemos um pedido A engenheira Jussara Fez esse pleito Está lá Na diretoria Também É um dinheiro a mais Que a gente Pediu Para poder melhorar A distribuição Da água Dentro de bom despacho Então assim Do ponto de vista Econômico Financeiro Nós temos que fazer Os investimentos Responsáveis Nós não podemos Simplesmente Gastar De uma maneira Imprudente Porque isso é Transferido Para a tarifa De alguma forma Então Os investimentos Eles são analisados Do ponto de vista Técnico e econômico Para saber Se eles são viáveis Ou não E no momento Não justifica Eu ter um gerador Na captação Mas nós temos Uma ata De registro De preço Em vigor Para Colocar Geradores Nos postos Caso nós Tivéssemos Alguma Alguma dúvida Com respeito A questão Da segurança Hídrica Nós fizemos Também Algumas melhorias Na captação Recentemente Reformamos Os conjuntos Lá O vereador Marquinhos Está aqui Para conferir Se eu estou falando A verdade Ou não Mas fizemos Algumas melhorias Com isso Tivemos Um aumento Ainda que pequeno Mas tivemos Um aumento Na nossa captação E estamos Planejando Também fazer Um upgrade Na nossa Estação De tratamento De água Isso vai Com certeza Não vai ser Feito esse ano Mas com certeza No próximo ano Nós queremos Fazer isso Então tudo isso Então tudo isso Aumentará A segurança Hídrica Para a cidade Nós estamos Pensando em tudo Estamos discutindo Tudo com nossos Colegas Estamos Não é uma decisão Tomada Num gabinete Ela é Analisada Verificada Consensada E é tomada Nós não contentamos Com um não Nem com dois não Nem com três não Nós estamos lá No sentido de garantir Para o próximo ano Um investimento Mais vultuoso Para bom despacho Tendo em vista Que houve aqui O levantamento De todas as demandas De uma maneira Muito séria E também De uma maneira Onde foi feita Uma priorização Bem inteligente Nós temos então Para esse ano Nós conseguimos Uma coisa Que é um pouco Difícil de conseguir Como o orçamento De investimento Foi aprovado No ano anterior Nós tivemos que Remanejar Para esse ano ainda O dinheiro inicial Da barragem E nós já conseguimos Isso É o que nós Voltamos a falar Podemos provar Que esse dinheiro Está carimbado Para início Da construção Da barragem Vamos aproveitar Essa diretoria Da Copasa Que está aí Que já se comprometeu Que já carimbou O dinheiro E que Da nossa parte Faltou arredondar Toda a documentação Para que ela Pudesse então Realmente Vir a acontecer Bem Também Temos Resolvido De uma maneira Nós apanhamos muito Ouvimos falar aqui Na questão do esgoto Trata ou não trata Esgoto aqui De bom despacho Eu posso dizer Para os senhores Com certeza Que a Copasa Trata o esgoto Aqui de bom despacho Bom despacho É Inclusive Estamos abertos E até já Fizemos isso Por escrito Ao senhor prefeito Que estamos abertos Que ele faça Inclusive Já começou a fazer Investigação Através de Outros laboratórios Independentes Para saber Se realmente A Copasa Está tratando ou não Nós cumprimos A legislação Essa que é a verdade Agora a legislação Ela pode não Satisfazer Plenamente O meio ambiente Agora eu quero Fazer uma Explicação Disso aqui Eu peço Que vocês Tenham um pouco De paciência Mas o Brasil É um país Que o déficit De saneamento É muito alto Quando se pensou Em estabelecer Regras e metas Para universalizar O saneamento Ou seja Para tratar esgotos Fizeram Uma exigência De tratamento Secundário Até o tratamento Secundário Ou seja Duas fases De tratamento A primeira fase Você retira o lixo E os sedimentos Do esgoto E a segunda fase Você reduz A poluição E tem Uma eficiência Que você tem Que atender Mas não A legislação Não obriga Que você deixe De devolvo Para o rio A água Em condição De ser bebida De novo Que seria O tratamento Terciário E quaternário Isso não é Uma exigência Da legislação Atual Então O que que acontece Tivemos problemas Com Excesso de espuma Hoje todo mundo Usa detergente De cozinha Todo mundo sabe Como é que um detergente De cozinha É altamente Espumante Os xampus As escovas Os dentifícios Todos eles Tem uma substância Chamada Larioeta Sulfato de sódio Que causa espuma Então retirar A espuma Da água De ser vida É um processo Difícil Mas a gente Vem apanhando E tentando E resolvemos Parcialmente Aquele problema Da espuma Como no Brasil A questão Do tratamento De esgoto É ainda uma coisa Recentemente É relativamente Aliás Nova Nós temos Feito Muitas experiências Com o objetivo De acertar Então O vereador Marquinhos Certa vez Fez uma sugestão Por que vocês Não pegam O efluente Da Etchacra E joga lá embaixo Abaixo da cachoeira Porque na cachoeira Que já foi um ponto De Digamos Um ponto turístico De bom despacho Muita gente Já nadou Lá naquela cachoeira Quando ela era limpinha Ou seja Cada um Tinha seu esgoto Que se consumia Nas suas próprias Forças Nas suas residências Não tinha O esgoto tratado Sendo jogado Num único ponto Então ali Causou realmente Um impacto Agora nós estamos Pensando em adotar Essa solução Que foi até Sugerida pelo Vereador Marquinhos De fazer Um emissário Que jogasse Esse esgoto Lá embaixo Eu vi lá Primeiro nós estudamos Comprar Aquela área Não comprar Mas fazer um Contrato De comodato Com aquele fazendeiro Zé do Bento Ele tem uma fazenda Ali próxima A Etchacra E a gente queria Então jogar o esgoto Para lá De ver De jogar no rio E ele então Aproveitar a água Desse esgoto Para fazer uma Fertirrigação Isso não é novo Nós já fizemos isso Lá no norte de Minas Em Janaúba E nós temos que Caminhar para isso Jogar o esgoto No solo Para ele ser Usado como irrigação Depois De uma forma indireta Através do processo Natural Da evapotranspiração Da percolação Da percolação Em solo Enfim Por outros processos Essa água É devolvida Para a natureza Mas hoje A legislação No Brasil Aceita Que eu trate Um esgoto Coletado em toda a cidade E devolvo ele Para um corpo receptor Que no caso É um riozinho Insignificante E o rio insignificante Que já foi Significante Já teve um volume Maior no passado Hoje não tem mais Então quando você pega Um esgoto De uma cidade De 50 mil habitantes E joga num corrigozinho Daquele Cria-se evidentemente Um impacto Não criaria impacto nenhum Se eu estivesse jogando No São Francisco Que tem volume Tem condição de absorver Então eu como sanitarista Eu tenho defendido Que esgoto se joga no solo Não em água E evidentemente Nós estamos trabalhando Para que isso aconteça Aí eu trouxe aqui Na semana Atrasada Ou por semana passada Se não me engano Eu trouxe aqui O João Martins Que é o superintendente Tentando convencê-lo Da gente fazer Jogar esse esgoto no solo Isso aí Não é um trabalho fácil Não Apesar de pode parecer Muito fácil Mas temos vários Sanitaristas Que pensam o contrário Que acham Que tem que jogar na água Então tem Assim como Doutor Fernando Doutor Fernando Pediatra aí Que é médico Tem médicos Que pensam Um tipo de tratamento Tem médicos Que defendem Outro tipo de tratamento Um se respeita Um ao outro Mas existem discórdias No meio sanitário Também da mesma forma Nós entendemos Que temos que jogar O efluente da Ete Em solo Mas qual que é a nossa prioridade A prioridade hoje A prioridade é a barragem A prioridade é botar O reservatório Lá no São Vicente Sabe E a prioridade É arrumar dinheiro Para essas outras coisas No ano que vem Então Marquinhos Você como vereador E nosso colega Pode ir lá na Ete Hoje E ver que o tratamento Já mudou O mau cheiro Reduziu Drasticamente Com uma Uma cartada Que o Renato Técnico Deu Que eu achei fantástica Sabe Ele usou um produto Ontem eu fiz questão De passar lá Por Nova Serrana Passei devagarzinho Do lado da Ete Que lá também Eu estou tendo problema Lá de Com a Ete E Abri o vidro do carro Parei E senti que o cheiro Tinha realmente Quase reduzido a nada Então nós Estamos tomando providência E a gente quer Compartilhar com vocês Dessas atitudes Desses passos Que nós estamos dando Estamos errando Estamos Mas errando E procurando acertar Não errando Com a etude De continuar no erro Não errando De uma maneira Negligenciando O nosso dever Não errando Porque nós queremos errar Mas lutando Com afinco Para poder Realmente trazer Para Bom Despacho Um benefício Para a população Nós queremos Que Bom Despacho Que já foi Eu não sei se ainda é A quarta melhor cidade Pequena em Minas Para se viver Que ela seja a primeira E com certeza O saneamento Vai ser um ponto alto Para isso Nós queremos Colocar aqui Ainda Ainda que a lei Não nos obrigue A fazer isso O tratamento É terciário Para que a gente Possa devolver Para o rio Água límpida Como todos querem E vamos fazer isso Nós pretendemos Fazer isso E eu gostaria Muito de agradecer A vocês Por estarem aqui Porque a Copasa Reagiu Reagiu Por que reagiu Reagiu Porque os senhores Vereadores Cobraram Da companhia Foram sérios Em estar trazendo Esse Buscaram informação Manda ofícios Para nós Requerendo Satisfação Requerendo Informações Então a Câmara Legislativa De Bom Despacho Está cumprindo O seu papel E nós somos Gratos por isso Porque nós funcionários Temos mais um Argumento De peso Para defender Nossas Nossas demandas Junto a alta direção Da empresa Junto até o governo Do estado Por que Nós temos O que está acontecendo Aqui Serve de argumento Para a nossa defesa Nós somos daqui Queremos ficar aqui Queremos defender A cidade aqui Assim como vocês Então queremos Unir forças Nós queremos Unir forças Não, não vamos Passar a mão Na cabeça da Copasa Não é isso Que nós estamos querendo Nós queremos Mostrar que estamos Fazendo um trabalho sério Estamos trabalhando Com muito afinco Com muita seriedade E queremos Trabalhar também Com muita Transparência É a quarta melhor Cidade pequena Em Minas Para se viver Que ela seja A primeira É a quarta melhor Cidade pequena Em Minas Para se viver Que ela seja A primeira E com certeza O saneamento Vai ser Um ponto alto Para isso Nós queremos Colocar aqui Ainda Ainda que a lei Não nos obrigue A fazer isso O tratamento É terciário Para que a gente Possa devolver Para o rio Água límpida Como todos querem E vamos fazer isso Nós pretendemos Fazer isso E eu gostaria Muito de agradecer A vocês Por estarem aqui Por quê A Copasa Reagiu Reagiu Por que reagiu Reagiu Porque os senhores vereadores Cobraram da companhia Foram sérios Em estar trazendo Esse Buscaram informação Mandou ofícios Para nós Requerendo Satisfação Requerendo informações Então a Câmara Legislativa De bom Despacho Está cumprindo O seu papel E nós somos Gratos por isso Porque nós Funcionários Temos mais Um argumento De peso Para defender Nossas demandas Junto A alta direção Da empresa Junto Até o governo Do estado Por quê? Nós temos O que está acontecendo Aqui serve De argumento Para a nossa defesa Nós somos daqui Queremos ficar aqui Queremos defender A cidade aqui Assim como vocês Então queremos Unir forças Nós queremos unir forças Não vamos Passar a mão Na cabeça da Copasa Não é isso Que nós estamos querendo Nós queremos Mostrar que estamos Fazendo um trabalho sério Estamos trabalhando Com muito afinco Com muita seriedade E queremos trabalhar Também com muita transparência Eu estou aí Aberto a perguntas O que vocês tiverem De dúvida Eu tenho aqui Um elenco De informações Que pediram Que eu posso Também explicar Se quiserem Estou aí À disposição Muito obrigado Por essa oportunidade Que nos deram Fique à vontade A nossa reunião Continua Só fique à vontade O pessoal está todo Informizado ainda Querendo ir embora Mas se quiser Continuar conosco Vai demorar um pouco ainda A nossa reunião É um prazer Mas se quiserem também Se precisarem sair Sejam tranquilos Presidente Quero agradecer Em seu nome A todos os Senhores e senhoras Vereadores Vereadoras aqui E dizer que Nós estamos muito satisfeitos Com a postura Dessa casa E vamos continuar Transparentes Cada vez mais Estamos à disposição Dos senhores Lá na Copasa Façam da Copasa A extensão Dos vossos gabinetes Porque é nossa Obrigação Atendê-los bem Queremos Defender Todos os pleitos Dos vereadores Que forem possíveis De serem atendidos Vamos nos esforçar Para isso Então assim Não precisa Marcar hora Não precisa Marcar dia Não precisa Pedir permissão Nós estamos lá No dia a dia À disposição Viu? A todos E todas Aqui presentes Muito obrigado E nada mais havendo Em nome de Deus Eu declaro Encerrada a nossa reunião É a Câmara Municipal Lutando por nossa cidade Tão querida É sangue novo É vida nova Pra garantir A nossa voz Agora mais forte E atuante É a Câmara Lutando por todos nós A Câmara Municipal De Bom Despacho Está trabalhando muito Para trazer mais qualidade De vida a todos nós Buscando uma cidade Mais segura Mais alegre E desenvolvida Uma Bom Despacho Melhor pra gente viver Crescendo e evoluindo A Câmara trabalha por você Câmara Municipal De Bom Despacho